O potencial de ação é caracterizado pela rápida inversão de polaridade da membrana, de negativo para positivo, que é a parte do processo que chamamos de despolarização, que ocorre devido à entrada de sódio na célula. Após isso, e de modo igualmente rápido, ocorre a repolarização, onde o potencial de membrana retorna para um valor negativo, mas é gerado, nesse caso, pela saída do potássio. Veja, podemos muitas vezes observar, após esse processo de repolarização, o alcance de um valor negativo de maior magnitude absoluta do potencial de membrana em relação ao valor do potencial típico de repouso. Quando acontece isso, estamos em um estado que chamamos de hiperpolarização. Independentemente disso, após a repolarização, o rearranjo dos cátions sódio e potássio é crucial para levar a membrana para seu estado de repouso, algo amplamente promovido pelas bombas de sódio e potássio presentes na membrana. Muito bem, se você não lembra dos detalhes dessa discussão, assista novamente os vídeos anteriores, pois vale a pena você rever para ficar sem dúvidas. Não fique boiando. Mas, se não os assistiu, sugiro que o faça, pois será difícil entender os conceitos novos que colocamos aqui. A abertura dos canais de sódio leva a esse fluxo de sódio para dentro da célula, despolarizando a membrana. Mas, ao mesmo tempo que esse processo ocorre, a gente observa a inativação de tais canais de sódio. Como? Que momento? Veja, quando nós temos o pico do potencial de ação, exatamente no pico da inversão de polaridade, se a gente observar os transportadores de sódio, o que a gente vai reparar? A gente vai ver que eles estarão inativados. Ou seja, serão incapazes de causar essa entrada de sódio na célula. Esses processos têm uma consequência muito importante. Qual que é? Então, devido a isso, devido a esse fato dos canais de sódio não conseguirem, de imediato, promover entrada de sódio na célula, nós não conseguiremos observar potenciais de ação se acumulando, um novo potencial de ação ao mesmo tempo. Isso não acontece na célula. Ou seja, em suma, assim, durante um breve período de tempo, é impossível a geração de um novo potencial de ação. Esse período, chamamos de período refratário absoluto. Não há o consenso exatamente sobre a divisão dele, mas isso acontece aproximadamente ao término do limite à direita do quadrado cinza, que eu estou mostrando aí para vocês. Seria o fim aproximado desse período, do período que a gente chama de refratário absoluto. Agora, desse ponto, até o fim da hiperpolarização, ou até o restabelecimento do potencial de repouso, aí a membrana pode gerar um novo potencial de ação. Esse período, nós chamamos de refratário relativo. Porque, nesse caso, um estímulo bem forte conseguiria, de repente, gerar um novo potencial de ação. No período absoluto, é impossível gerar novo potencial de ação. Isso ocorre devido à inativação dos canais de sódio. É como se o limiar tendesse ao infinito, vamos dizer metaforicamente assim. Mas, quando eles começam a ficar novamente aptos a gerar transporte de sódio, o potencial pode ocorrer. Mas, como a membrana não está inteiramente recuperada, o estímulo deve ser forte, pois seria como se o limiar, para gerar o novo potencial de ação, fosse maior do que o típico. Como ilustrado por essa linha pontilhada, que é uma curva exponencial negativa. Ou seja, indica um limiar mais exigente, no início desse período refratário relativo, que vai diminuindo ao se aproximar do estado de repouso. Onde o limiar volta, como dito, a ser o típico da célula. Quando a membrana está no seu estado de repouso, o estado de repouso está recuperado. A gente vê a maior parte do sódio fora da célula e a maior parte do potássio dentro da célula. Então, tem um grande gradiente para o sódio entrar na célula e despolarizar a membrana. E se você tem dúvida também sobre isso, assista novamente em nossos vídeos anteriores. E fica assim, então, delimitado os períodos refratários. O absoluto, quando não é possível gerar um novo potencial de ação, e o relativo, que é possível ter a geração de um novo potencial de ação, desde que o estímulo seja muito forte. e o tempo que é possível ter a geração se muda,